Bom, eu falei pra vocês que o presidente Bolsonaro ia pagar um preço muito alto por defender a vontade popular do voto impresso. E isso tá acontecendo, gente. Bom, antes de mais nada, eu sou Fagundes. Hoje são 4 de agosto de 2021, na descrição o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, ó. TSE abre investigação contra Bolsonaro, gente. É isso que vocês estão ouvindo. TSE abre investigação contra Bolsonaro. A pergunta é por quê, gente? Se inscreve aí, aperte as notificações para receber os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição vocês vão encontrar conta bancária e chave Pix e o nome da galera que contribui com o canal. Lembrando que segunda-feira, às 20h, tem live política. Todas as segundas. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou nesta terça-feira 3, um inquérito administrativo contra o presidente da república por conta dos questionamentos feitos acerca do processo eleitoral. Gente, foi o maior erro do STF fazer isso. Foi o maior erro do TSE, perdão. Do TSE fazer isso. O TSE encaminhou notícia crime ao Supremo Tribunal Federal, STF, para investigar Jair Bolsonaro, sem partido no âmbito do processo das fake news. O inquérito vai investigar se ao criticar as urnas eletrônicas, o presidente da república cometeu os crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda fora de época e abuso de poder. Olha só, agora ninguém investiga Barroso por ir conversar com líderes de partidos, que é terminantemente proibido pela Constituição, regimento do STF e também uma lei de 1954. Bom, continuando. Onde foi que eu parei? Corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda fora de época e abuso de poder político e econômico. No processo, o presidente do TSE anexou a live feita por Bolsonaro na semana passada. O inquérito administrativo compreenderá a ampla dilação probatória, promovendo-se medidas cautelares para colheitas de provas, como oitivas de pessoas e autoridades, juntada de documentos, realização de perícias e outras providências que se fizerem necessárias para adequada elucitação dos fatos. Diz um trecho da notícia crime contra o presidente da república, publicado pelo Correio Judeiro-Geral da Justiça Eleitoral Luiz Felipe Salomão. Não, gente, presta atenção. É inacreditável o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento em que é proibido colocar em dúvida alguma coisa relacionada a uma certa ala. Por exemplo, o governo federal criaram a CPI contra o governo Bolsonaro. Até agora não apresentaram um desvio de um centavo até agora. Mas está lá a CPI. Está lá a CPI mandando prender, ameaçando prender. Virando de ponta cabeça a vida de pessoas que vão lá como colaboradores. O cara chega lá como colaborador e sai de lá como réu. Eu, como a gente viu, por exemplo, a doutora Mayra Pinheiro, que ela foi lá como colaboradora. Ela não foi como investigada, ela foi como colaboradora. E agora tem sigilo quebrado, os dados expostos na mídia. E detalhe, o sigilo dela foi quebrado, mas permaneceu o sigilo entre os senadores. O sigilo foi só quebrado, só pra eles, o negócio parado na mídia. A gente está acompanhando uma CPI que está caçando um presidente que não apresentou até... Que eles não apresentaram até agora um ato de... Tudo que eles apresentam é desmentido categoricamente. E eu não vejo uma ação do STF, do quem quer que seja, pra ir lá e pegar esses camaradas e botar o pé no pescoço. Agora vocês têm que provar, ou vocês provam, ou é denunciação caluniosa. Não tem. Agora o presidente da república atende o chamado da população, porque essa questão das urnas eletrônicas eu acho estranho, gente. Porque assim, até 2016, todo mundo queria esse negócio. Todo mundo queria esse negócio. Os mesmos que estão hoje brigando pra proibir, deputados e senadores que eu falo, tá? Brigando pra proibir, são os mesmos que lá atrás eram favoráveis. Você tem vídeo do Maia, por exemplo, elogiando e parabenizando Jair Bolsonaro pelo trecho lá, por alguns trechos do voto impresso. A parte que eu acho mais engraçada dessa história é que o voto impresso deixou de ser bom a partir do momento que Dilma Rousseff foi expurgada, expulsada, expulgada da presidência da república. Pode observar isso aí. A partir desse momento, o STF entrou em ação. Até ali não, tava as mil maravilhas. Foi Dilma Rousseff ser impeachmada, o voto impresso já não valia mais a pena. O voto impresso já não valia mais a pena. Os mesmos que defendiam, agora são os mesmos que atacam. Chamam! E o engraçado, gente, deixa eu falar uma coisa pra você que tá em casa. O voto impresso, ele já foi aprovado e já foi sancionado. Em 2018, eram para as nossas urnas já serem com voto impresso. Você sabia disso? Não, não sabia, né? Pois é, olha só a incongruência da coisa. 2018 já era. Quem foi que impediu? O TSE. Porque, segundo eles, não daria tempo pra adaptar as urnas eletrônicas, o gasto naquele momento, e ficaria pra próxima eleição. Bom, passou 2018, o que o STF fez? Logo em seguida, pá! Entrou no meio da história, derrubou o projeto, derrubou a aprovação, anulou a aprovação do voto impresso. Acabou. Anulou o voto impresso. Você não sabia disso, né? Muita gente não sabia. Mas o voto impresso já foi aprovado e sancionado no Brasil. Só que o STF derrubou isso. Hoje você tem uma massa popular nas ruas pedindo pelo voto impresso. E o que é que você tem? Uma articulação de uma minoria. Agora, tá aqui, ó. Esse, gente, é o terceiro ato em menos de sete dias. Contra o presidente. Tudo baseado, ó. Quinta-feira, live política. Sexta-feira, Alexandre de Moraes pega o processo, o inquérito da interferência de Bolsonaro na PF, que estava aguardando o aval do plenário, do plenário, para indicar como seria o depoimento do presidente. O que ele faz? Ele tira de lá e diz, ó, agora vai pra frente. Com o plenário ou não, bota pra frente. Ou seja, um claro ato de vingança contra o presidente. Por que ele não pega os processos contra Renan Calheiros, contra Aécio Neves? Por que ele não pega os processos contra Aziz, Rui Falcão? Por que eles não pegam os processos contra os políticos corruptos que estão lá há anos e põem nessa mesma velocidade pra andar? Não, não põe, gente, porque não interessa. Aí nós tivemos, domingo, a manifestação pelo voto impresso. Veio dona Rosa Weber. Olha aqui. Veio dona Rosa Weber. O que ela fez? Caneta no presidente. Atendeu o pedido de um mandado de segurança o mais absurdo da história. Pra Bolsonaro explicar, porque no seu Twitter pessoal ele bloqueou jornalistas. Não, gente, esse é o cúmulo do cúmulo. Mas ela fez isso. Denotando claramente mais uma retaliação contra o presidente da república. Porque o povo nas ruas saiu em defesa do voto impresso. E o presidente apoiou. E agora a gente vê, mais uma vez, o TSE. Presta atenção, o TSE entrando com ação contra o presidente. Agora, eu faço uma outra pergunta. Cadê esse TSE pra impedir a candidatura de Lindenberg Farias, que não poderia, com direitos cassados e tudo, hoje é vereador no Rio de Janeiro. Teve candidatura impugnada, mas é vereador no Rio de Janeiro. Vocês conseguem, gente, prestar atenção e compreender a que serviço está o nosso Supremo Tribunal Federal e a que serviço está o Superior Tribunal Eleitoral? Ou Tribunal Superior Eleitoral. Vocês estão prestando atenção? Você vê, por exemplo, o Eduardo Paes. É prefeito do Rio de Janeiro, mas ele não podia, gente. Ele não podia. Ele estava na lista da ficha limpa. Mas está lá. Está lá. Vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje no Brasil? Você está conseguindo compreender? Os corruptos estão tendo acesso direto e livre com o aval das supremas cortes. Agora, vamos caçar Bolsonaro porque Bolsonaro criticou o voto eletrônico. Porque Bolsonaro, como qualquer brasileiro que tem o direito de questionar, não confia no voto. E o que eu acho mais absurdo, gente, é os caras quererem atacar um presidente que quer tornar mais clara, mais limpa, mais confiável a eleição. E é isso que me preocupa. Porque se Bolsonaro quisesse fazer uma coisa que fosse dificultar para a gente saber o resultado da eleição, que é o que o TSE está fazendo, isso me preocuparia de falar. Fá, Bolsonaro, alguma coisa, tá? Por que o Bolsonaro... Não, o cara quer transparência, mas a gente vê o Superior Tribunal Eleitoral indo contra o cara que quer transparência. Dá pra você compreender isso? Vou voltar a repetir. Apenas três países usam a urna eletrônica. Brasil, Butão e Bangladesh. Hoje a Índia e um outro país que eu não tô lembrado agora o nome, eles usam a urna eletrônica, mas não é a nossa urna eletrônica. É uma urna eletrônica de terceira geração, que é diferente da nossa. Nós usamos a de primeira geração ainda. Por que que não saímos dessa ainda? Vai, deixa pra lá. Tá aqui, gente. A vingança do TSE contra o presidente da república. Os caras querem porque querem. Ó, vocês... Ah, eu me lembrei de outro agora. Você tem também a questão da dificuldade que eles estão colocando pra impedir que o Aliança pelo Brasil seja criado. Vocês estão lembrados. E ainda tem mais uma. Ainda tem mais uma, tá? Ainda tem mais uma. A manobra no Patriotas. O TSE afastou o presidente do Patriotas, que estava praticamente fechando com o Bolsonaro pra ele ir pro partido e, no lugar dele, assume o vice-presidente, que é totalmente avesso a Bolsonaro. Vocês entenderam agora? Estão impedindo o Bolsonaro de criar o partido e estão dificultando pra Bolsonaro entrar em um partido. E agora, essa daqui. Sabe o que eles vão querer fazer, gente? Eles vão tentar tornar Bolsonaro inelegível. Enquanto eles soltam o condenado, enquanto eles anulam a condenação de um criminoso, enquanto eles tornam elegível um cara que jamais deveria nem sequer pensar em política, por outro lado, eles vêm aqui e tentam derrubar e tornar inelegível o presidente que tem o apoio. Aí eu falei, mas as pesquisas dizem que Bolsonaro tá perdendo pra Lula. Pois é, as pesquisas dizem isso, mas as ruas dizem outra coisa. Esse é o problema. Bom, gente, tá aqui. Chave Pix, conta bancária, ajude o canal, dá aquela forcinha. Não esquece, todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu espero por você pra debatermos estes e outros assuntos. E olha, outra coisa. Gente, você que gosta de ver o seu comentário lido, gente, entra na live à noite, lá na segunda-feira, às 20 horas, todos os comentários. Eu leio tudinho, 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 tá bom? E comento. Um abraço, fiquem com Deus. Fui, gente.